Chegou esse dano, é fio, hoje é dia de sair Puxi com a galera, com a chamegão eu vou Eu vou beijar na boca, lá para feita Hoje ninguém fica parado não E vem dançar o meu piseiro E vem curtir o meu piseiro E vem dançar o meu piseiro É no passinho dos desvanteios Vai, vai Isso é chamegão Chegou esse dano, é dia de sair Puxi com a galera, e aí negão Chama na pressão Eu vou beijar na boca, lá para feita Hoje ninguém fica parado E vem dançar o meu piseiro E vem curtir o meu piseiro E vem dançar o meu piseiro É no passinho dos desvanteios Toma do pitu com jeito Foda, já é do rio Olha a fada Cadê, cadê Atola o dedo nessa porra Amo DJ Suta Fodido Chama, chamegão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorro E nada contra as acessinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorro Nada contra as acessinhas Como é que é a coreografia? É tão voltada Nas cachorras Votada Nas plantinhas Só nas putas Nas putas Eu não escutaria É tão voltada Nas cachorras Votada Nas plantinhas Só nas putas Eu não escutaria É tão voltada Nas cachorras Isso é chamegão Isso é chamegão É tão voltada Nas cachorras Votada Nas plantinhas Só nas putas Votada Tá vivi É tão voltada Nas cachorras Votada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorro Nada contra as acessinhas Mas eu gosto Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Não tô valendo Não tô valendo nada Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorra Nada contra as acessinhas Mas eu gosto É tão errada Isso é chamegão Isso é chamegão Amém Amém Manda a igreja Vai Isso é chamegão É tão errada É tão voltada Nas cachorras Votada Que sim Mas eu gosto É tão voltada Nas cachorras Votada É tão errada É tão voltada Nas cachorras Votada Assim Ao rirro Arrocha aí, menina Desfaça Eu não quero rolar nada Não quero o poder Na tua sentada Desfaça Eu não quero rolar nada Não quero o poder Na tua sentada Desfaça Eu não quero provar nada Só quero o poder Na tua sentada Desfaça Eu não quero provar nada Só quero o poder Na tua sentada Vai Vai, nada, tudo Aí tá de escudo, puxa meu cabelo porque eu vou dor demais de pouco Aí também estou, que é maravilhoso Puxa meu cabelo porque eu vou preso mais de pouco Ó quê tem rente A vida é tanta louca, puxa meu cabelo que eu vou querer mais um pouco Ainda me vou ficar maravilhoso, puxa meu cabelo que eu vou querer mais um pouco Disfarça, eu não quero provar nada, quero o poder da tua sentada Disfarça, eu não quero provar nada, só quero o poder da tua sentada Disfarça, eu não quero provar nada, quero o poder da tua sentada Disfarça, eu não quero provar nada, só quero o poder da tua sentada Vai, tá misturado, vai, tá misturado, puxa meu cabelo que eu vou querer mais um pouco Ainda me vou ficar maravilhoso, puxa meu cabelo que eu vou querer mais um pouco Ainda me vou ficar maravilhoso, puxa meu cabelo que eu vou querer mais um pouco É mais doido, ainda não estou, nada maravilhoso Puxa meu cabelo, teu goberto é mais doido Olha aqui eu tô enrocado Eu conheço a salvada do lado do gerador Ela vai jogando os mar Você malícia, eu naquele jeitão Se bater de frente E eu tô enrocado Com essa salvada do lado do gerador Ela tá jogando os mar Você malícia, eu naquele jeitão Se bater de frente Vai! Desce divisando Sobe divisando Pra te provocar eu faço tudo Desce divisando Sobe divisando Pra te provocar eu faço parte Desce divisando Sobe divisando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisando Sobe divisando Pra te provocar E bora chamegal Olha o que eu ver aí Belina show Olha aqui eu tô enrocado Com essa salvada do lado do gerador Ela tá jogando os mar Você malícia, eu naquele jeitão Se bater de frente E eu tô enrocado Com essa salvada do lado do gerador Ela tá jogando os mar Você malícia, eu naquele jeitão Se bater de frente Chama o chamegal E tá te divisando Sobe divisando Pra te provocar eu faço tudo Te olhando Desce divisando Sobe divisando E pra te provocar Eu disse Eu disse desce divisando Sobe E pra te provocar eu faço tudo Te olhando Desce divisando Desce divisando Chama na pressão Pra DJ Tuta Geração demais meu amigo DJ Tuta Vá aquele jeito Feliz Agradecer meu patrão Janoka Amigo DJ Tuta também Minha amiga Sâmia Realização desse evento Janoka Produções Sâmia Produções Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Quando eu tô batendo Pra dançar colado Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Quando eu sou raqueiro Vá votar Já pra dizer Minha galera Hoje é sem limite Eu terei bebida E farra no meu caminhão Hoje é velha Hoje nem a pó Eu danço só A gata Bebe Desce Eu derro o chão E vira o lito Dançando No torrazinho Batendo Bota Só O poeirão Vá que a jada é boa Vai Hoje tem Fecha ligado Eu vou dançar o vaqueiro Vai Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Quando eu sou raqueiro Bora chamegão Chama E já organizei Minha galera Hoje é sem limite Já preparei bebida E farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro Carvalho Sou pincelado Hoje nem a pó Eu durmo só no meu colchão A gata bebe Eu derro o chão Virou lido Dançando Um forroninho Batendo No torrazinho O poeirão Vá que a jada é boa A luta de lima Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Fecha ligado Hoje tem Fecha ligado Paredão Segura o chamegão Vai Alô meu patrão Tony Lima Puxando com a gente Aquele abraço Meu garoto Obrigado pela presença Galera de hoje de carro Aquele abraço Isso é chamegão Chama na pressão Eu não te vi Vim pra do sonho Chama Para me canca Já não será que saia da cidade aí Você já não me ama Como me amava Seu toque Não deixa mais A superia arrepiada E raramente Quando a gente faz amor Eu sinto que você Está em outro mundo Olhos fechados E gemidos Quase imundos Quase imundos E aí? Eu sei que tem alguém aí na sua mente Sim Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais Meu corpo O meu corpo sente Quase imundos Quase imundos Quase imundos E aí? E aí? Eu sei que tem alguém aí na sua mente Sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente 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 Você não fala mais Meu corpo O seu mente Isso é chamegal! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo aí Tá me dizendo que sabe fazer um solo Sim Fiquei todo louco Bora balançar Seu menino O churrei que ela encarava Já chame foi a menina Tudo mundo vai ficar Muito doida de balinha A danada Pum, pum, pum Ficou doida Ela tomou uma coisa louca Ficou doida Se perdiu Ela tomou uma coisa doida Ficou doida Se perdiu Tá botando meu papo Fudeu Me dá carvalinha Tá botando meu papo Fudeu Me dá carvalinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Botei uma bala Pum, uma bala Pum, uma bala Que bate a onda Pum, uma bala Isso é show legal Com o reggae ela encarava, chachada e foi a roupinha Tudo e tudo vai ficar, fico doida de palinha A danada toda, fico doida e se fez Ela tocou uma coisa louca, fico doida Ela tocou uma coisa doida, fico louca e se perdeu Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram palinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram palinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Chamaram pessoal Relílio de som Estourou papai, pai Alô de caô Eu fui dançar no forró, P13 A moçada azul e tudo linda, varega da cisão O sanfoneiro só tocava de longe, fora do forró A noite inteira se fazende Viu, fecho legal! Chama na pressão, papai, daquele rei Eu fui dançar, corrom, larou em gério A moça dá muito risada, barrigada acesando O seu foneiro só tocava de longe, fora do tom A noite inteira se fazia, diga, 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 diga Só foneiro só valeando, diga, 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 diga Tem uma carta pra lembrar Tem um anjo pra me avisar Pera que você me esqueceu Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não existisse assim Quantas vezes eu te amei Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Palavra de qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Palavra de qual a razão Dessa triste solidão Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, neném quando abarrou Pensa em mim Chore por mim Para que amor Para ele Mó, sorri, vi Eu chore por ele E lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero você Você feliz Vamos pegar Era o primeiro a rir Qual o destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Olha aqui Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Abraça aí Abraça aí meu brother Atola o dedo nessa porra A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois É que na cama é nem só fazer raiva E no meu era fazer amor Na minha cama Dormir apelada Na cama dele É só ver cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa em cor E aí? É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo quente Chamegal A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois É que com ele Eu não sei fazer raiva E comigo Era fazer amor Na cama Da cama Da via Pelada Na cama dele E aí? É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim O que ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo quente E fecha-me E fecha-me E fecha-me E fecha-me Eu tento esquecer Mas o campo que é perto Tem um beijo Tem um beijo que me deixa louco E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném O nome dele é Tiago Salles Estourado de Palmeiras É porque tu senta com carinha de neném E fecha-me E fecha-me Eu tentei te esquecer E olha onde é que eu tô de novo E olha onde é que eu tô de novo Sabe por que é que tu É porque tu senta com carinha de neném 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 Bora, chamegão! Vai! Olha que eu cheguei no piseiro E vi minha namorada Vestendo até o chão e a galera animada Avistei de longe e anda jogando o tudão Sai daí, morrinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vi minha namorada Vestendo até o chão e a galera animada Avistei de longe e anda jogando o tudão Sai daí, morrinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô revolucionando sim Faz o vídeo, tira todos os negócios E eu tô descendo sim Tô revolucionando sim É a minha praia Eu vou te, eu não vou parar Quero a atenção Eu vou ouvir Me encarar Postando o meu tom Eu não vou parar Quero a atenção Vou ouvir Me encarar Postando o meu tom Olha que eu cheguei no piseiro E vi minha namorada Vestendo até o chão e a galera animada Avistei de longe e anda jogando o tudão Sai daí, morrinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro E vi minha namorada Vestendo até o chão e a galera animada Avistei de longe e anda jogando o tudão Sai daí, morrinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô revolucionando sim Faz o vídeo, tira todos os negócios E eu tô descendo sim Tô revolucionando sim Eu tô descendo sim Tô revolucionando sim Eu não vou parar Vestendo até o chão e a galera animada 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bonzinho, esqueci Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, com Deus eu corre e passa E na falta de dar ressaca, embora por mim Só não esquece que eu te avisei E ao ser assim, e aí? Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Esperendo a queda, não é só revoar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom A mão com uma de rosa Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Vim, bora, chamegão, vai Que amiga feita com sexo, hein? Amosticando o piseiro Eu disse, vai Alô, galego Vai doer Que vai ser bonzinho, esqueci Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, com Deus eu corre e passa E na ressaca de saudade, implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo a queda, não é só revoar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar Alô, Poliana Souza É revoada Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Abraçar minha amiga Poliana Souza É de Amarancha Palmeiras Galera de Palmeiras Aquele abraço Se eu não consegui dormir Não é cafeira Culpa da morena Do beijo da morena Bora, chameão Vai! Isso, assim, ao vivo! De rias é paiado Mas é menos do beijo Olha na hora de amar Devia ter falado Não ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá E o que dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Você só queria me usar Se eu não consegui dormir Não é cafeína Culpa da morena Já! Já! Do beijo da morena Se na balada Erros era Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer Se ela rouba a cena Deixa eu pegar Deixa eu pegar Bora, manis Eu achei, papai Queria ter pegado Mas é menos do beijo Olha na hora de amar Podia ter falado Não ao invés de aceito Talvez a história da gente O que dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não consegui dormir Culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Erros era Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Que até dormindo com amor Lembro da morena Quando você olha Cruza com o meu olhar Quando eu tenho Pra me apaixonar Pra me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho Só pra te avisar E a medo era Me entregar Me entregar Quero ter seu amor Quando eu venho e cor Entre quem morre Deus tem seu amor Quero ter você Teu amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quando o teu olho cruzou Quando o teu olho cruzou no meu olhar Eu pedi o seu olho cruzou no meu olhar Eu pedi muito mal me apaixonar Eu pedi muito mal me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho Para o seu olho cruzou no meu olhar Eu quero mais do soon作 Fiz um charminho Quando o teu olhoayım Quero ter... Quero ter o meu sério Até o meu olho você É o clima que rogou Você é uma janela Você é uma janela Se quer saber aonde eu tô Mais uma vez Se quer saber aonde eu tô Você é sua mente Se quer saber aonde eu tô Tô gostando Se quer saber aonde eu tô Tô aí Chama, 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 é legal E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha só você correndo atrás depois que afilador É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você Você, você Se quer saber aonde eu tô Você Alô Tônia A conselheira pesada Quer saber aonde eu tô Tô aí A sua mente Se quer saber aonde eu tô Tô aí A sua mente Sem deixar Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha só você correndo atrás depois que afilador É sério que tá querendo saber aonde eu tô Me canta Me canta Me canta Será que entra hoje? Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Com a galera Se quer saber aonde eu tô Tô aí Não há mente Sem deixar Que essa meira Aonde eu tô Tô aí Não há mente Agradecer a minha galera Obrigado demais Obrigado a produção aí Domingo Janoca Samba e as produções Agradeço demais Galera de Palmeiras Alô Mariola Alô Cris Meu patrão Thiago Salles E a gente vai ficando por aqui Sim, pra balançar E pra que, pra que, pra que Eu fui lendo o áudio dela no rolê Eu fui abrindo o áudio dela no rolê Sim, bora Pra gente, tudo, vaga, fogo, não vale mais Tire, cani, faça, ou nada Olá, Paulo Ricardo Você é a rua Eu e nada Alô Tiago Salles Não há reato Hoje a gente larga Se quer largar não passa A noite apontada Na cama pelada Fica Só esperando Se quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Fica só Tchau Pera aí que eu tô chegando A noite acordada Estourou Vá vai E pra que, pra que, pra que DJ, chuta Fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E aí Se quer largar não passa Se quer largar não passa A noite acordada A noite tem varada A noite tem varada A noite tem varada Pra que, pra que, pra que, pra que Se quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando Pra espregar E pera aí que eu tô chegando Vai Alô galera de São Pedro São Paulo São Pedro, Paulo e o Chiquinho Ligado pra gente Chama na pressão Chamegão Vai Vai Essa aqui é pra Cida A mulher mais apaixonada de Amaraje Estourou Estourou Senão Avisou Do meu Coração Que tava passando Só de visita Que lance A ser passageiro Que o Avernavio Cairia perfeito Pra mim E aí? Lavei a roupa De cama Mas o infeliz Do teu cheiro Tá entreiado em mim Isso é chamegal De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa De cama Mas o infeliz Do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda Saí do coração E esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu agagou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Não limpa a mão E assim Para o joão Para o joão Eu vou fazer essa música Nessa pegada mais gostosa Desse jeito Vou fazer essa pegada Mais gostosa assim Dá o tom pra mim Vai joão Dá o tom Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa De cama Mas o infeliz Do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral na casa toda E no coração Isso é fim Fui no supermercado Comprar o beijante Limpa a mão Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Não limpa a mão Chame igual já chegou Vamos embora Chame a pessoa Papai Pro meu coração Tava passando só de visita E o lance ia sepando Olha filhinho E o arreio na rio Sairia perfeito Pra quem? Lavei a roupa De cama Mas o infeliz Do teu cheiro Vai empenhado em mim De geral na casa toda E no coração E no fim Fui no supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa De cama Mas o infeliz Do teu cheiro Vai empenhado em mim De geral Belinda show Fui no supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Limpa o amor Limpa o amor E o chamegal Já chegou Já chega daí Simão Eu vou pintar meu cabelo também Pra não ser o dono da lancha Valeu no pau Olha aí Só se eu tomar raio Minha vida Valeu no pau Minha amiga teta Assim Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas Patrocina o P13 A mulherada de copo pequeno e fio dental Mostrando pose na sua rede social Quem vê de longe Pensa que ela é a dona E o Rafael É o dono da lancha O dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que paga É o Rafael Da lancha Porque as novinhas Na hora da selfie Junto com as amigas O Rafael nunca aparece Mas o dono da lancha O Rafael É o Cleito também? É? Porque as novinhas Na hora da selfie Meu amigo Grayson Nunca aparece Alô, paredão Arão mecânico É da pressão Voyagem, caceteiro Chama-me, canca Chama-me, canca Na pressão Cabeça branca É um cidadão de bem Do empresário Que precisa relaxar E de semana Ele pega a novinha E patrocina o casamento Em alto mar A mulherada de copo E que no fio dental Portando sobe Alô, Vitor Vitor Cadência Do forró Que faz a mão Cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Tudo com as amigas O seu dedo O dono da lancha É um cabeça branca A pressão que gosta É um cabeça branca Porque a novinha Na hora da selfie Tudo com as amigas Ele forró Chama-me, é Galva Alô, meu patrão Vitor Forró Cadência Chama na pressão Papai Vai, vai, vai Vai, vai Amigo Negão Ei, cabeça branca É um cidadão de bem Do empresário Que precisa relaxar E de semana Ele pega Alô, professor Marco Cabelos cristais Aí, hein A mulherada de copo E que desceu É na sua rede social Mas vem de longe Pensa aqui Bora, Júnior Jacaré Mas o dono da lancha É o cabeça branca É o professor, é Porque a novinha Na hora Meu professor Marco Cabeça branca E o dono da lancha É o cabeça branca Ela quer gostar, é Porque a novinha Na hora da selfie Junto com as amigas Chama-me, é Galva Isso é chamegal Chama na pressão Alô, meu raqueira Meu raqueiro Cascavel Chama na pressão, papai Alô, meu advogado Ademir E o fazendeiro Ele tá de parabéns Quando... O fazendeiro Tá de parabéns Quando na fazenda Tem coisa Eu disse E o fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Foi de parabéns O fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Vai Tem lua cheia Tem cavalo Tem morão Tem a festa No sertão Tem a fé E vai aqui embaixo E na morada Tem o pé E o pé E o pé E o fazendeiro Tá de parabéns Porque na fazenda Bora chamegal O fazendeiro Tá de parabéns Porque na Chama na pressão Tem lua cheia Tem cavalo Tem morão Tem a festa De fesão Tem a fé E a raca E rada E na morada Eu tenho o pé De um E o pé De um Buzedo E chama Macharada E na morada Eu tenho o pé O pé De um Buzedo E bora Chamegal Onde é que você tá Ou fala pra mim Que vai rolar Que eu tô a gente Sei que já é tarde Por minha cidade Mas você precisa Encercer Onde é que você tá Gente Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Do quarto Tirando a roupa E você vai querendo Meu beijo na boca Por nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro É quem te deixa louca Quando lembra da gente Do quarto Tirando a roupa E eu e a Cida Daquele jeito Por nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro É quem te deixa louca Chama, 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 chama Chama, chama, chama Sim, vai Isso é chamegal Bora, Matheus Novinha faz é bom tempão Que eu já tô de ouro e tu Com as amiguinhas Vou ficando tarada E doido pra saber Será que é hoje? É, é Novinha faz é bom tempão Que eu já tô de ouro e tu Com as amiguinhas Vou ficando tarada E doido pra saber Será que é hoje? É, 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 é Joga, chama, chama Vai Elite Som Amigodinha Novinha faz é bom tempão Que eu já tô de ouro e tu Com as amiguinhas Mexendo no mundo Vou ficando tarada E doido pra saber Será que é hoje? É, 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 é Novinha faz é bom tempão Que eu já tô Com as amiguinhas Mexendo no mundo Vou ficando tarada E doido Segura, Lula Será que é hoje? Vai Vai Tirou pelo negão da Barroso Segura aí Isso é, senhor legal Eu não divido em produções Já de produções Já fica a produção Alô, me encanta Meu segurança Vai lá Pra me matar Alô, Gi, Naná Aquele abraço Alô, Mugi Isso é, senhor legal Isso é, senhor legal Tá espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Será que eu te incomoda? Tu que paga os meus boletos Porra, se eu te incomoda Então desenho o celular O pacote está livre Mas não sabe no chá Tu não gosta da minha cara Do meu jeito de mochado Vivo muito Olhar como eu tô Pra voar Papinho de mochado O chamegão tá de mochado E o piseiro de mochado Vai espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Será que eu te incomoda? Tu que paga os meus boletos Porra, se eu te incomoda Então desenho o celular Não pode ser lindo Mas não sabe no chá Se não gosta da minha cara Do meu jeito de mochado Sinto muito Olha como eu tô Preocupado Que o Lola Que o Lola tá de mochado E o Lola tá de mochado Vai E o Lola tá de mochado 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 Obrigado.